Fala, meu povo lindo, meu povo cheiroso! Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vim montar minha mala pra luz de mel junto aqui com vocês. Como eu já falei em alguns outros vídeos, inclusive eu até comprei muitas coisas aqui que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Eu comprei muitas coisas na Shein, na Shopee, eu até já gravei um vídeo aqui pra vocês aqui no canal. Eu mostrei todos os detalhes. Eu sei que como é roupa, essas coisas, produtos, as pessoas perguntam muito. Então vão lá nesse vídeo, tá? Vou deixar no link aí da descrição. Se vocês têm interesse em saber de alguma peça, porque a maioria das coisas aqui eu comprei. Então vão lá nesse vídeo das minhas comprinhas, tá bom? Mas nesse eu vou arrumar minha mala aqui junto com vocês. E, bom, voltando ao assunto. Como eu já falei em alguns outros vídeos, a gente vai pra um lugar de calor. Mas eu não vou falar qual lugar que é. Vocês vão ficar curioso. Sim, sim, sim. Eu vou mostrar só quando a gente for realmente, né? Pra daí ficar um climinha aí de suspense pra vocês. Mas pelas roupas que eu vou levar, vocês já vão saber que é de calor, né? Praia, essas coisas. Já fica aí no ar um spoiler, entendeu? Uma dica vocês já têm. Agora, se você quiser adivinhar, pode até colocar aí nos comentários. Quero ver quem que vai sentar, hein? Hoje é sexta-feira. Eu tô arrumando as minhas malas, literalmente uma semana antes do casamento, né? Eu me caso no sábado que vem. E eu tô arrumando uma semana antes porque... Ah, gente, porque eu acho que é melhor, sabe? Melhor prevenir e já deixar tudo pré-organizado pra não chegar semana que vem com as coisas, assim... Um milhão de coisas na cabeça pra fazer, sabe? E a gente recebeu lá as chaves do apartamento também, graças a Deus. Então, a semana que vem vai ser bem puxado porque daí tem que conciliar os dois, né? Tanto lá cuidar das obras do apartamento, da reforma e tal, quanto os negócios do casamento, os preparativos. Então, por isso que eu já quero deixar aqui tudo pré-organizado pra não precisar ficar na correria na semana que vem. Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês como que eu organizei aqui separadamente, sabe? As coisas que eu vou levar. Eu já tinha pré na cabeça o que eu tanto ia levar, então eu coloquei aqui no sofá pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês. Pra ser bem sincera, eu nunca fui viajar antes de avião, nunca fui pra um lugar tão longe, assim. Sempre... A minha vida toda, as praias que eu viajei eram aqui em Santa Catarina, né? Sou daqui do Paraná, de Curitiba. Então, a minha vida toda, as praias que eu fui, foi daqui do Paraná ou de Santa Catarina. Nada muito longe, assim, em outro lugar. Então, eu nunca viajei também de avião, então não sei como que literalmente é. Eu não sei, literalmente não sei nada. Eu tô pegando... Eu peguei algumas dicas de pessoas da minha tia, que já foi viajar de avião, do meu líder, da minha líder, que também já foram. Inclusive, a mala, eles que me emprestaram. E por isso que eu vou, mais ou menos, assim, levar essas coisas e eu acho que vai dar tudo certo. A mala que eu vou levar é essa daqui, né? De rodinhas e tal. E ela é assim e a abertura dela fica assim. Daí tem esse cinto aqui pra prender certinho as coisas. Ela não é tão grande assim, sabe? Ela é um tamanho médio, assim, pra pequeno. E daí aqui também, pra guardar a parte das roupas íntimas, enfim. Essa vai ser a mala que eu vou levar. A mala do Arthur também é bem parecida com essa. E também, aqui são as minhas roupas... E aí... E aí... E aí... E aí... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto